Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Luciana Klein. Bem-vindos ao curso gratuito de SketchUp 2020. E chegamos à aula em que finalmente você vai começar a modelar uma casa popular. Essa casa é o tema do nosso curso. Vamos lá? Na pasta da Dropbox do curso, você encontrará 12 arquivos PDF. Inicialmente, nós utilizaremos três arquivos. Os três primeiros. Este daqui, que tem a planta baixa, o detalhamento das esquadrias e mais alguns detalhes. Este daqui, que é do desenho das paredes e apenas a abertura das portas. E este daqui, que tem as medidas das aberturas das portas e um preview também das janelas. Mas, as janelas, nós utilizaremos essa primeira planta aqui, porque nesta primeira planta é que nós temos os detalhes das alturas das janelas, tanto em relação ao chão, quanto em relação à abertura de cada uma delas. Note que, num primeiro momento, você não precisa se preocupar em deixar as aberturas para as portas e janelas, tá? Nós vamos fazer como se fosse a parede totalmente fechada. E depois, nós vamos começar a fazer as aberturas para as portas e depois para as janelas. Vamos lá? Inicie o seu SketchUp com aquele arquivo modelo que nós criamos, que já tem algumas camadas prontas. Nós vamos mudar aqui a etiqueta ou camada corrente para a alvenaria. Então, você pode clicar aqui no lapisinho, olha, clicar aqui nessa coluna, você define em qual camada esse lapisinho vai ficar. Então, onde tiver o lapisinho significa que é a camada corrente. Então, o que eu desenhar vai ser feito nessa camada, tá? Eu vou apagar esse componente da mulher, dessa figura humana, porque eu não vou precisar dele agora. Primeira coisa, nós sabemos que esse arquivo está em metros, mas aonde eu confiro a quantidade de casas decimais? É aqui, olha, janela, informações do modelo. Esta caixinha também pode ser acessada aqui, olha, neste ícone aqui, nessa barra de ferramentas, tá? Então, nós vamos direto aqui para unidades, que é essa última guia, tá? Então, nós temos aqui que está em decimal, em metros, e a precisão com duas casas decimais. É o que nós precisamos, apenas isso, tá bom? Então, vamos lá. Eu gosto de desenhar, como a gente vai fazer primeiro a planta baixa, eu prefiro desenhar utilizando o plano bidimensional, tá? Que é esse daqui. E eu também prefiro mudar aqui a câmera para projeção paralela, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a folha dois. Nós temos aqui, olha, se você quiser imprimir, é bom, tá? Se você achar mais fácil imprimir do que ficar trocando de tela a toda hora. Então, nós temos aqui que a nossa casa, ela é dentro de um retângulo, um retângulo grande, ó, é um retângulo, tá? Que tem sete por oito metros e cinco centímetros. Então, aqui no SketchUp, nós vamos pedir o comando linha. E eu vou começar da onde? Eu vou começar daqui. Veja que quando eu chego aqui no encontro dos eixos, ele já mostra como se fosse um snap, tá? Então, ele já fica preso ali. Então, eu clico e olha, eu tenho essa linha elástica presa à ponta do meu lápis. Então, se eu quiser limitar o movimento do meu cursor pra cima ou pra baixo em Y, eu posso simplesmente seguir aqui com o lapisinho, olha, quase em cima da linha verde, veja que ele não sai, tá? Ou se você quiser forçar pra que não tenha nenhum problema, nenhum perigo, né? De você sair fora desse alinhamento, você pode usar as setas do seu teclado. Então, você pode utilizar pro eixo Y a seta que vai na direção da esquerda. Veja que o eixo fica como se fosse uma linha mais grossa, tá? Então, vamos lá. 8,05. Veja que as medidas que você digita aparecem naquela caixinha de medidas, que agora trocou o nome pra comprimento. Então, depois que eu digitar o valor que eu quero, essa linha, eu dou Enter, tá? Olha lá. Tá vendo aqui que ela fixou no eixo vermelho? Então, digito 7 e Enter. Olha só. Olha só, ela fixou aqui no paralelo. Eu não preciso nem digitar. Como ele já encontrou, ele já marcou ali aquela outra bolinha, olha, no eixo vermelho aqui, eu só clico. Olha como ele é inteligente. E pronto. Olha aí. Fiz o meu retângulo inicial da casa, tá? Vamos voltar lá pra vista superior. E agora, nós vamos utilizar esse comando aqui, olha, equidistância, tá? Como que funciona esse comando? Você vai, você pode, primeiro, selecionar aqui todas as arestas de uma só vez, primeiro, tá? E daí, pedir o comando e clicar aqui na aresta, mover pra dentro e digitar o valor, que no caso é 0,17. Tá? Ou você pede o comando e quando você chega perto, veja que ele mostra ali o que que você quer selecionar. Eu quero selecionar na aresta. Então, você clica e movimenta o cursor pra que lado você quer o seu offset ou cópia paralela, tá? Como eu quero pra dentro, então, eu coloco o mouse pra dentro e digito 0,17 ou apenas 0,17, porque eu não preciso colocar o 0, tá? O 0, nesse caso, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Pronto. Olha lá. Bacana, né? Agora, nós vamos começar a fazer as divisões internas. Vamos lá? Olha só. Desta linha aqui, tá? Desta parede aqui, essa linha externa, até esta linha aqui, nós temos 5,52. Então, eu vou aproveitar e vou mostrar pra você um novo comando, que é o comando mover. Só que antes disso, eu sei que nós começamos no ponto 0,0 do encontro dos eixos, mas nós vamos mover todo esse desenho um pouco longe do ponto 0,0. Por quê? Porque quando eu clico em cima de qualquer linha que está em cima do eixo, veja que fica difícil de ver se ela está selecionada ou não, tá? Então, nós vamos selecionar todos os objetos, vamos pedir o comando mover, agora você vai clicar na tela em qualquer ponto, tá? Com o botão esquerdo do mouse, um clique, solta, move um pouquinho o cursor na diagonal, porque daí você consegue mover tanto em X quanto em Y ao mesmo tempo. Olha, se eu for mover aqui apenas na horizontal, eu movo apenas no eixo X, não é o que eu quero, apenas na horizontal. E se eu mover o cursor aqui pra cima, eu estou movendo apenas no eixo Y, ou seja, na vertical. Também não é o que eu quero. O que eu quero? Eu quero mover ao mesmo tempo em X e Y. Então, olha, só afasta um pouquinho das linhas de eixo e clica. Pronto. Aí, barra de espaço pra tirar a seleção e clica uma vez na tela. Prontinho. Agora, quando eu selecionar uma linha horizontal aqui que estava em cima do eixo, agora eu consigo ver realmente essa linha, fica mais visível na tela pra mim. Qual era a mesma distância? 5 e 52. Muito bem. Você percebeu que não existe o ícone pro comando copy? Pois é. Tenho uma dica. Como é que eu faço pra fazer cópias dentro do SketchUp? Nós vamos usar o comando move, só que você vai apertar a tecla Ctrl. Olha só. Se eu não apertar a tecla Ctrl e pedir o comando move, e clicar aqui na linha, né, um ponto qualquer na tela, olha o que acontece. Não é o que eu quero. Eu quero fazer uma cópia dessa linha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar a tecla Ctrl, mas não precisa manter pressionada, tá? É só apertar uma vez. Olha só. Ele deixa a linha original lá no lugar dela e faz uma cópia dessa linha, tá? Então, eu vou colocar o cursor aqui, mover o mouse pra cima, né, na direção de Y, e digitar 5,52 e dar Enter. Olha lá. 5,52. E qual é a espessura das paredes? 0,17. Note que a linha continua selecionada, só que o 0,17 é para dentro, tá vendo aqui? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar de novo na tela, eu não preciso clicar ali na linha, tá? Não há necessidade. Eu posso clicar aqui fora, em qualquer lugar. Movo o cursor pra baixo, aperto a tecla Ctrl, tá vendo? Daí, eu criei uma cópia. Qual é a distância dessa cópia? É 0,17. Prontinho. Viu como é fácil? Agora, vamos fechar a sala. Ela tem 3,26 aqui de parede interna, tá? Então, olha. Barra de espaço pra sair do comando Move. Clico na tela aqui, em qualquer lugar fora, pra tirar a seleção da linha, tá? E agora, eu vou selecionar esta linha aqui, olha. Olha o que aconteceu, mas ela não selecionou inteira, Luciana. Olha só. Isso é mais uma particularidade do SketchUp, tá? Quando você cruza objetos, eles se quebram em segmentos automaticamente, tá? Então, olha, vou fazer um exemplo aqui, rapidinho, do lado de fora, tá? Vou fazer uma linha qualquer aqui. Olha, se eu selecionar, ela tá inteira, certo? Vou fazer uma outra linha aqui. Olha só, ela já quebrou. Inclusive, a linha que eu fiz, ela quebrou também, tá vendo? E se eu fizer um círculo aqui, olha, que passe por algum, alguma parte ali, deixa eu apagar essa face, e essa pra ficar fácil de você ver. Olha lá, tá vendo? E o círculo também se quebrou, tá? Então, essa é uma particularidade do SketchUp. Ele faz o comando Break automaticamente, tá? Então, você não precisa se preocupar em cortar extremidades ou quebrar objetos, ok? Esta linha aqui, eu vou mover. O atalho para o comando Move é a letra M, tá? Clico, aperto a tecla Ctrl e digito 3,26. Aproveito que já está selecionado, clico de novo, aperto a tecla Ctrl, ó. E vírgula 17 e Enter. E pra tirar a seleção, eu posso clicar aqui na área de desenho, em qualquer lugar que ele tira a seleção. Daqui pra cá, nós temos 1 e 13. Então, vamos lá, né? Desta, pra cima, então, Move, clico, pra cima, Ctrl, 1, opa. E 13. E mais 17. Pra dentro. Esta linha aqui, olha, esse pedaço de linha, eu posso apagar. Você pode usar a borracha, ou você pode usar a tecla Delete, tá? Eu prefiro usar a tecla Delete, porque eu acho mais rápido, ó. E vou apagar esses segmentos aqui, tá? Ah, eu preciso fazer esse cantinho aqui, olha só como é fácil. Pede o comando linha, clico aqui no início, trago até aqui, paralelo, e clico na aresta. Tá vendo? Peço o comando linha, clico no início, trago até a aresta e clico novamente. Ó, e aqui, também, eu preciso fechar, né? Daqui pra cá. Olha só, tá? Então, esse pedacinho de linha não tem, e este pedaço de linha, e nem este pedaço de linha. Olha como a nossa casa já está tomando forma, tá? Esse quarto tem 2,68 interno. Então, esta linha, move, clico, aperto Ctrl, 2,68. Aproveito que já está selecionado, clico de novo, movo pra cima, aperto Ctrl, vírgula 17. Barra de espaço pra tirar a seleção, e clico fora. Esse daqui é o corredor aqui, a circulação e o banheiro. Quanto tem o banheiro? Tem 2,08. Então, eu vou pegar esta linha, move, daqui pra cá, Ctrl. Se ele escapar, usa a setinha do teclado, olha. Tá? 2,08. E mais 17. Então, move, Ctrl, vírgula 17. Como é que eu vou ter certeza que tem 2,08 aqui? Se eu quiser tirar uma medida, Luciana, aí a gente vai usar a fita métrica, que é essa daqui. Como é que funciona? Essa fita métrica, ela não serve apenas pra tirar distâncias, tá? Ela também serve pra fazer linhas auxiliares. Nós veremos isso no decorrer do curso. Tá ok? Como é que eu tiro a distância? Fita métrica, o atalho é a letra T. Tá? Daí aparece essa fita métrica aqui. Eu vou colocar aqui, olha, o primeiro ponto eu clico, e eu não preciso clicar o segundo ponto, tá? Basta eu colocar o cursor em cima da localização aqui, que eu quero saber a distância. E ele já mostra essa localização na tela, tá vendo? Fácil, né? E pra sair do comando, barra de espaço. Aqui tá faltando um pedacinho de parede pra fechar aqui, pra que a gente possa apagar essas duas linhas ali, tá? Luciana, eu posso ir fazendo aqui esses arremates, né? Já apagando esses pedacinhos de linha. Opa, a face não, tá? A face nós vamos precisar. Cuidado. Então, Ctrl Z volta, tá? Não apague a face. Apague só esses pedacinhos de linha que nós não vamos precisar. E daí você já vai fazendo o arremate. Ó, opa, a face não, a face não, Luciana. Vamos dar o zoom que é mais fácil, né? Então, aqui, aqui, aqui. Opa, aqui. Certo, agora vamos trabalhar aquela parte de cima. Também tem 3,23 daqui pra cá. Então, vamos pegar esta linha, Move, aperta Ctrl, 3,23 e Enter. Aproveita que já está selecionada, clica na tela, Ctrl, vírgula 17. E a cozinha tem 1,78, já está selecionada, Move, clica, aperta Ctrl, 1,78, aproveita que está selecionado, clica, aperta Ctrl, ponto 17. Vamos ver? Ali tem que ter 1,48, olha. Dessa parede externa, essa linha da parede externa, até essa beiradinha aqui, que é a continuação dessa outra parede externa aqui da sala. Então, vamos ver se tem? Cadê? Fita métrica, ó. Daqui até aqui, 1,48. Tá vendo? Agora, então, nós vamos fazer o arremate, olha. Eu vou fechar aqui, eu vou fechar aqui, fechar aqui. Vou apagar aqui, 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 aqui. Opa! Cuidado pra você não apagar o que você não pode. Olha só. Então, inicialmente, esta é a nossa primeira planta baixa. E qual é o próximo passo? Fazer a abertura das portas e das janelas. Nós faremos isso na aula número 10. Aguardo você! E aí, eu vou fazer. E aí, eu vou fazer.